A Polícia Civil recebeu uma denúncia que havia pneus contrabandeados em uma borracharia no centro da cidade, localizada na Avenida Arapongas. De acordo com a Polícia Civil, os pneus estavam no depósito nos fundos da borracharia. Foram 60 pneus de carros e motos apreendidos. O proprietário não apresentou nota fiscal e, por este motivo, os pneus foram levados para o pátio da Polícia Civil. Os pneus serão encaminhados à Receita Federal e o proprietário responderá pelo crime de contrabando. A equipe dos investigadores do GDE foram até um local para verificar uma hora de serviço e, nesse local de estabelecimento comercial, foram encontrados essa quantidade de pneus. Aproximadamente 60 pneus foram encaminhados aqui para a delegacia. O proprietário desse estabelecimento não foi encontrado. Foi feito ali um anúncio em relação às pessoas que estavam ali. E ele, até o momento, não compareceu aqui para provar a idoneidade de nota em relação aos pneus. Dessa forma, o procedimento foi formalizado e vai ser encaminhado à Receita Federal de Guaíra.